o salve galera é o vídeo para vocês o meu Deus não sei se eu vou conseguir gravar aqui quem consegue gravar com o celular aí tá achando que gravar o celular é fácil vai tentando filho a mão não é fácil não eu não quero sujar muito a motinha para eu precisar lavar depois sei qual que é então né a gente tá aqui no pico da pedra galera vocês viram aí nos vídeos anteriores fez uma parte de uma trilha e um churrasco aqui a gente tá voltando para entregar as pontinhas e hoje ainda a gente vai para o mas ali embaixo tem uma cachoeira uma cachoeira ali galera eu acho que vai ser bravo ai não sei se eu consigo filmar sai muito bravo tem que ter uma mão só não dá vai deprimir tudo aí tem que voar aqui acho que deu ó mas olha o decidão que é ai decidinha não sei o que é vai nessa cai meio cair né tô ligado tô gravando aí passou por baixo ou por cima vou ver se consigo gravar tudo pra vocês aqui segura nossa senhora vale o que eu ai é pau quem disse que não dá pra gravar filmando com o celular tá tudo trevido tem que errar de um tag nossa Matias do vinho tá sem freio né ó cheguei rebolar né mano carai véi vocês não tem noção véi é pesada a trilha a trilha aqui é de boa aqui tá seco hoje vai contar mohado tem que subir tem que subir vai trocar de dentro aqui ainda desce na bomba é a mohada é a mohada é a mohada é a mohada tá segurando as pernas laranja pra testar na real né por isso a gente vê essa trilha aqui no pico da pedra mas pra testar aí ele falou dá-lhe cacete vê se ela tá boa mesmo galera paramos aqui ó o João já fez a gambiarra aí né cortou o litrão meu olha só alguém é cristalina pode ver que é água boa mano sabe por quê ó o cano corre cano galera porque eles pegam água lá de cima água é top água é top água é agro você tem que tirar uma roupa mano ou só lavando por cima mano taca assim mesmo em pau eu tava aqui tomar um banhão mano ô mas eu acho que eu tinha uma ideia ó tentar lavar só assim ó por fora viu ah pode crer abaixar a cabeça né e aí aqui ó tu pega e faz isso aqui ó aham dá uma vazada top geladinha né pega esse bobear dá pra tomar mano não é água suja não tivesse um pano molhado agora esse é bom tivesse o quê um pano molhado ah pra passar nas costas né tem uma camiseta velha ali tem quer que eu pegue se você tiver pega ela pra lá ah não eu não tô com camiseta só tô com essa roupa aqui quando eu venho esse eu não trago nada caralho tô sentindo a água gelada daqui meu Deus do céu que a galera aí nossa senhora parece que tá pegando a água da geladeira baixa na hora né calorzão ah mano eu vou jogar água no corpo inteiro até chegar na camiseta eu tô seco é você tá com roupa minha não sei vai de cueca pô não não mal empenho né mas eu queria mano tomar um banhão só tá aqui já dá pra tirar dá refrescada eu sou bastante eu tô igual uma porca eu também já dá pra dar uma refrescada muito quente ó nada pô tá emagrecendo já já até bem pior já tá treinando certinho toma um guard muito guard se eu tô mal eu também tomo vem aí mal não vai fazer muito bom não foi mal tá limpa mano mano água top água é agro agro é água fechou caralho aí sim ó olha aqui mas ô ainda hoje galera vocês vão ver nós cuida aí viado ai molei meus tênis uau de novo tá liso aí viado você baixou a cabeça tava gelada ali agora do nada ficou ah sujei minha mão acho que eu pego água ali tá aqui meu Deus puta merda vou tirar o brother aqui vai lá Bob rapidão nós temos que chegar lá no sítio quatro horas tem que estar lá no Thiago ainda quatro horas quando é fazer os vídeos eu tô igual um mitinbo hoje ai 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 entra embaixo faz antelagem boa né caralho meu Deus do céu meu Deus do céu meu Deus meu mano você não tá perdendo você quer vida? ei não tem dinheiro que compre que bosta que fala meu Deus do céu ele é verdade o que vai passar por isso? meu Deus tá com a boa? tem que ir embora aquela cristalina hoje ia dar boa né vamos lá vamos tem que ir embora de cheque mas tem que acelerar mano bora vamos acelerar já deu um refrescado vamos acelerar mano é isso ai né agora eu guardar aqui partiu pro sítio do Thiago velho curtiu? tô pescando lá mano curtiu ou não? ah curti né mano a água limpa top né tudo de bom meu você tá outra pessoa já vamos num num lago bem fundo vamos naquela cristalina não? cristalina vambora vamos meter marcha aí galera não esquece de deixar o likezão no vídeo aí né você que gosta desses vídeos aleatórios cara começa do nada o vídeo né mas é isso ai galera tá bom vocês estão gostando desse tipo de conteúdo então vamos fazendo assim né tem que ir embora tem que ir embora tem que ir embora eu mesmo ó segurei pra eu colocar o gabinete dele a matinha da Jonas ei tá testada você pediu pra testar a tua moto? ficou boa? porra é essa aqui é a balanarão ajustadinha não bateu mais nada bateu pegou ó já era pau eu vou rejeitei eu vou mergulhar esse vídeo por aqui é que é maior de fé uhuuu é pau fica no próximo vídeo aí galera então valeu fui e aí e aí Obrigado.